O vídeo que a gente vai ver hoje é o parkour mais bizarro da minha vida E é a minha primeira música da minha vida E eu vou mostrar pro meu melhor amigo Jay! Que honestamente ainda não viu, vai ser uma reação genuína E eu realmente não vi, deixamos pra agora Exatamente, já vamos começar sem enrolação nenhuma Já deixa um like aí, mano, manda pra alguém esse vídeo que tá foda Primeiro a gente vai ver o teaser que a gente lançou Esse vídeo aqui é falando da vez que eu saí na televisão Quando eu escalei o prédio e todo mundo tá falando mal de mim Vamos dar o play Sério que eu saí na TV? Pera aí que eu já vou ligar aqui pra mim Você deixaria seu filho ver esse homem? Um jovem que invade lives Não respeita ninguém Pra que serve mais um skatista na sociedade? Ele é um mau exemplo Encaixa muito engraçado Ele é um vagabundo Eles disseram que eu era maluco Ele é um vagabundo Eles me censuraram Cortaram meu Instagram, TikTok Isso foi bizarro, mano Como é que a gente já foi censurado em tudo? Os anos não vem Eu dou um jeito de você ver Querem apagar a nossa história 10 anos produzindo conteúdo Mais de 6 milhões de seguidores no total E mais de 1 bilhão de views Parece que incomoda Milhares de pessoas me dizem todo dia Que eu tirei elas da depressão Que eu salvei a vida delas Mano, isso aqui foi muito foda E elas me salvaram Essa imagem aqui que tem uma porrada de gente E eu falo que A gente realmente tirou elas da depressão Mano Foi um dia que a gente fez uma sessão de autógrafo Pra 400 pessoas E mano E literalmente Mano, literalmente Todo mundo que tava na fila Falava de alguma coisa Mano, você me tirou da depressão Da ansiedade Sei lá, minha mãe morreu E você me ajudou E foi um bagulho muito, muito forte Que a gente nunca tinha feito Tá ligado? É, muita gente falou Teve uma oportunidade de falar ali Como a gente ajudou De alguma maneira na vida Emocionalmente Só da gente estar ali fazendo vídeo E a galera poder ver a gente Se espelhar de alguma maneira E tirar a felicidade De um momento ruim Pô, isso é gratificante pra caraca Isso foi uma coisa que a gente fez A gente nunca fez outro encontro E também a gente nem falou nada A gente só chegou lá E mano, tinha 400 pessoas E realmente, mano Não é um nível que a gente poderia Promover um encontro Que vocês merecem Portanto, segura aí Que logo, logo Calma, calma Vamos lá, vamos lá E eu percebi As pessoas precisam de algo Pra acreditar É, eu nunca tive um herói Então Eu virei um Não que eu queria Mas Precisava ser Quer atrapalhar, né? Agora tu vai aparecer no vídeo Não que eu queria Mas Que eu precisava ser Quando eu cresci Eu parei de admirar os heróis E passei a entender os vilões E nós somos iguais Reprimidos a vida inteira E jogados no lixo Eu nunca me encaixei E esse é o meu pior trauma E minha melhor qualidade Porque eu não quero ser aceito Num mundo Que eu não aceito E eles disseram muitas coisas E eu só tenho Uma coisa A dizer Vai se foda É isso que a gente vai ver agora, mano Olha isso, mano Essa cena de GoPro é bizarra, né, mano Botei um aviso também Pra vocês não fazerem isso Não repitam isso Eu não quero que você me entenda Não use droga Só venda Fique na escola Não faça o bebê Reage a um assalto Eu confio em você Ele é um mau exemplo O filho não acompanha Falou o pai que bebe Fuma e bate na mãe Fala mal de mim Mas só faz cagada Pelo menos eu gosto de salada Esse tênis é do Jay Ele que me emprestou Isso não foi naquele dia Que eu tava ali embaixo, né Ah, não, foi, foi Foi no dia que eu tava ali Foi, você tava aí Cara, então você gravou isso E o cara nem conseguiu o direito De levantar o drone Você vai ver Nossa, ficou muito bem Créditos aí é gabs, né Minha namorada que escalou o prédio comigo Não é qualquer uma não Que vai escalar o prédio Com o moleque gravata aí E ela aparece aí Ela vai ver ali Me embaixa Essa cena é bizarra Mano, e é Assim É bizarro escalar qualquer coisa Com uma guitarra Absurdamente pesada Nas suas costas Cara, eu podia jurar Que era um prato da bateria Aquela porra Mais vezes, meu irmão Na moral Parece Mano, muito mais difícil Com uma guitarra Fazer isso com uma guitarra Eu fui sabendo Cara, eu não tinha conseguido Eu não tô, mano De mágica Muito pica Cara, isso foi na época Da pandemia Tem tempo que a gente gravou É esse cabelo aí, né, mano Sim Eu sou um mau exemplo Pelo menos tem um lugar Pra recordar maneiro esse boot De agora Quando eu te fiz Eu sou um mau exemplo Pega a visão, mano Pega a visão Eu sou um mau exemplo Ficou pica Ficou pica Muito pica Pica, né Não pulem de frente Eu tenho super poderes Não façam isso Vocês podem morrer Ficou muito pica Obrigado, mano Nossa, eu não esperava Que ia ficar tão maneiro Eu também não, mano Como é que tu fez isso? Foi o drone? O drone? Um cara especial Em efeitos especiais Um drone Depois o cara Ah, porque tem que cortar tua perna ali Caralho, ficou muito pica Como é que o maluco conseguiu fazer isso Eu também não sei, mano Ficou muito melhor do que eu imaginava Pô, espero que vocês gostem também, mano Porque é um movimento novo, né O Diego tá há três anos já investindo num projeto Na cabeça dele Que ele quer ser músico Que ele quer aprender a fazer música E ele agora, mano Não quero ser músico, não Isso é chato pra caralho Não quero ser cantor Vai tomar no c... Eu falei totalmente errado Já tem uns três anos que ele já tem essa vontade de lançar uma parada da música Da cara dele de música assim Que é basicamente esse lado de pop punk Já tá há três anos querendo lançar isso E finalmente chegou a hora, tá ligado? Fui passado a perna um milhão de vezes Não, se dependesse dele seria há três anos atrás Exato Que agora que vai ser lançado Mas tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Deus bota as coisas no tempo certo Se vocês gostaram disso aí, compartilha Porque é uma nova fase aí pro nosso mano Jay E pro 3S Mano, é uma nova era Vai puxar pra uma era sinistra aí Espero que vocês estejam pilhados Tanto quanto a gente pra voltar com tudo, mano A gente já cansou de fazer coisa medíocre De fazer por fazer Agora é só coisa absurda, f*** Vamos fazer o seguinte Não vamos nem prometer nada Aguardem o ano de 2024 Country As Skaters Ah, e esse mês agora que você tá vendo O dia do lançamento dessa música Vai lá no meu canal de Eu Guerra A música tá lá Esse clipe tá lá pra você dar uma moral E vai ser o mês do parkour lá no meu canal Então todo vídeo Quinta-feira, seis horas Sempre tem um vídeo de parkour Nunca teve, hein Pra galera que gosta de vídeo de parkour E tem que esperar um por ano Aí, olha lá Nova era Obrigado a todo mundo que viu isso aí Compartilha pra geral se tu gostou Achou essa ideia bacana E quer ver o 3S fazendo mais vídeos como esse Mais projetos de música Só de você enviar esse vídeo pra todo mundo Dá um like aí Já é um apoio É isso aí, mano Então é isso, galera Tamo junto Valeu Clica aí nesse vídeo Clica no outro ali Se inscreve nas bolinhas E é nóis Wooo 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 Obrigado.